Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Sra. Deputada Inês Sousa Real usou na sua intervenção algumas vezes o adjetivo lamentável. A propósito disto e daquilo e daquilo outro, lamentável. Oh, Sra. Deputada, lamentável foi a sua intervenção. E lamentável foi... E lamentável, Sra. Deputada, foi a Vossa Excelência dizer que o PST não é um Partido Democrático. O PST foi fundado há mais de 40 anos. Os seus fundadores eram pessoas profundamente democráticas. Já agora, há quantos anos é que foi fundado o PAN e qual é a origem democrática dos fundadores do PAN? Gostávamos de perceber um pouco da história. E, Sra. Deputada, e, Sra. Deputada, dizer que um deputado do meu partido não é uma pessoa com um comportamento, um perfil e uma história de democracia é um insulto que nos insulta a todos, porque todos somos membros do Parlamento e, sobretudo, devia bater-lhe na sua consciência. O Doutor Rui Rio deu provas de que é um homem profundamente democrático em toda a sua carreira e percurso político. E foi um homem profundamente democrático enquanto Presidente da Câmara do Porto. E, veja bem, Sra. Deputada, para suplício seu, foi eleito em 2001, reeleito em 2005, reeleito em 2009. Portanto, o povo do Porto, na sua perspectiva, é estúpido, porque andam a eleger um indivíduo que não é democrático. Ó, Sra. Deputada, por favor, peço desculpa ao PSD e peço desculpa ao Doutor Rui Rio.